Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. A Pérola veio, ela não veio ainda. Então, essa nota, merda, a casadora de joias sequestrou ela, vamos achar ela. Eu estou feliz, mas nós não temos ideia, vamos checar por aí. Cosmo, Wanda, mas enfim, pera aí. Essa missão eu vou fazer agora, em direção à caverna de Mekiv. Ah, então é ali que estava, isso. Ué, deixa eu ir para a caverna de Mekiv, caramba. Opa, eu comecei em outro lugar. Ué, que isso? Um pato fumando charuto? Gostei disso. O que vocês dois estão querendo fazer? Nós estamos procurando uma amiga, você viu ela? Fala a verdade, ou então... Não me ameaça. Você está falando de uma garota que parece bem inocente, né? Ela estava com uma outra garota. Uma garota com flores laranjas? É, essa mesmo. Ela estava usando uma camisa verde, e as pernas dela eram magníficas. Que estranho, hein, Pat? Então, a que direção ela foi? Eles foram no caminho lá de cima, da direita. Pérola! Nós precisamos nos apressar, então vou ir por aqui. É, eu acho que o soco forte mata eles e dá uma porrada. Acertado, eu odeio esses morcegos que estão se movimentando. Eu acho que é pra cá, pra baixo. Eu acho que é pra cá, pra baixo. Socorro no queixo! Resolve tudo! Vamos pra cá, aí aqui vai ter dois caminhos. Eu acho que é pra cá. É, esse bicho não morre com apenas um soco, não. Tem que dar vários socos. O que é aquilo ali em cima? Eu tenho uma pedra aqui, uma pedra pequena, que dá uma linda luz. Parece que as estrelas no sol estrelado. Bem, o que é isso que você busca? É, perguntar sobre a pérola. Vocês dois são amigos, então é melhor você se apressar. Eu sei, mas... Que direção ela foi? Ela foi a direção aqui pro meio. Espere! Não, não é nada. Ah! Tá, ele falou que tem um sentimento ruim sobre isso. Será que o cara tava sacanhando a gente? Resolve o Nabicuda aqui. Opa, itemzinho, 10. Então, aqui é o lugar que eu nunca fui. Então, se é o lugar que eu nunca fui, a chance é a mais alta de encontrar um chefe por aqui. Ah, finalmente chegou o pessoal. Pérola! Bem, você lembrou do seu verdadeiro propósito? Quantas vezes você vai ficar me perguntando? Eu não faço ideia do que você tá falando. Ah, por que você... Sai de perto da pérola! Ela azul! Hehehe, eu estive esperando. Me dê logo a pérola, agora! Eu pareço alguma mulher que vai te dar ouvidos? Então, eu vou fazer você me ouvir com essa espada! Ha! Tarde demais! Boa! O quê? Ela azul! Pérola, o coração do seu querido ela azul arranhou! Pérola... O que foi agora, querida? Por que você não salva o seu guerreiro com suas lágrimas de compaixão? Não ouça ela! Ela azul! Pilantra, sabia que ele tava junto dela! Sandra, para com isso! O rei... É... Não tem sentido nenhum ficar machucando um ao outro! Eu não posso... Eu não aguento essa garota e todos esses james! Por que você não chora? Me fala, Pérola! Não importa como triste! Eu não posso derramar lágrimas! Eu não posso... Nós não podemos chorar! Então você é incapaz de curar! Você é apenas uma princesa! É isso aí! Nós, Jumi, perdemos nossas... Lágrimas há muito tempo atrás! Os Jumi realmente perderam algo! Mas... Não foram as lágrimas que eles perderam! Ouça o que o seu coração tá falando! Você ainda não consegue entender, né? Mesmo você, com tantas memórias da antiguidade! Pedras de Jade que perderam sua claridade! Ela azul! O guerreiro e Pérola! A guardiã! Os dois... O coração dos dois agora são meus! Eu não tenho poder... Eu não preciso do poder pra curar! Eu só preciso do poder de lutar! Fala alguma coisa então legal! Opa! Maneiro! Black Pearl! Pérola! Você realmente deseja batalhar comigo, Sandra? Não! Eu nunca faria isso! Pô! Então a Pérola é muito mais da hora do que ela... Estão aparentando ser! Opa! Eu vou lutar com... Dela no meu grupo! Vamos lá! Tenta porrada nesse bicho! Um grande meia! Ah! Agora Deus pegou mesmo assim! Caceta! Ela bate muito também! Ah não! Já morreu já! Pô! O martelão dela! Que maneiro! Eu não posso acreditar que ela iria abandonar alguém que é como se fosse uma irmã pra ela! A Florina está viva! Ela não sempre falava pra você! Sempre acha uma resposta por você mesma! Eu me lembro! Eu tô indo agora! Nós nos encontraremos de novo! Guerreira Johnny! Pérola! Pérola se foi! Pérola se foi! Você está livre agora! Guerreiro Lápis! Me perdoe pela dor que eu lhe causei! Guerreira Johnny! E aí? Vai terminar? Ué! Ah bom! Pera pra você falar com alguém! Nós não podemos deixar essa linda pedra morrer! O que que houve? Não tô entendendo nada! Ah! Deixando no meu quarto! Que merda! Ah! Eu consegui alguma... Alguns remédios! Isso eu acho que vai ajudar! E como é que você está indo? Esse cara é um Jumi! Remédio normal não funciona neles! Mas! Pérola! Pô! É isso aí! Mais uma missão finalizada! E agora eu vou voltar pra casa Pra poder trocar ideia com o meu cacto! E eu tô puto! Porque eu tava no meu quarto! É só falar com ele ali do lado! Mas! Sempre que eu termino a missão Ele sai do lugar! Fala com ele! Alguma coisa... Que brilha! E enfim! Vou finalizar o episódio por aqui! No próximo episódio Vou estar fazendo mais missões! Mais uma missão no caso! Porque eu tô fazendo assim! Uma missão pra cada episódio! Então até o próximo episódio! É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!